O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. Voltando com o programa! Eu amei! Vocês também gostaram? É muito legal isso, né? Agora eu quero mandar um recado muito importante para vocês, papais e mamães. A música para as crianças desenvolve a coordenação motora. E estimula habilidades essenciais para a educação socioemocional. E nós, do programa Encontro com os Serranos, estimulamos o talento do seu filho. Entre em contato com a nossa produção. Agora nesse bloco, temos Juninho Gaiteiro. O menino de 8 anos de idade, de São José do Ouro, Rio Grande do Sul. 8 anos e já está conquistando prêmios. Conseguiu o primeiro lugar na categoria Pré-Mirim, em Barão do Cotegipe, Rio Grande do Sul. Música 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 Logo após a música do Juninho, temos Eduardo Machado Bataglin, 13 anos de idade, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Música 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 Não falei para vocês que ia ser demais? Agora uma meninada, agora uma meninada, que está fazendo o maior sucesso. Os Piazitos de Ouro. Cauã e Arthur, de Cascavel, Michael, de São José dos Pinhais, Cairo, de Curitiba e Lucas, de Catanduva. Esses são os Piazitos de Ouro. Música A velha foi chegando e achou meu chapéu bem grande. Música Música Uma mocinha moderna queria dançar um pé, mas ela se apavorou no tamanho do meu chapéu. Curiado, não te assuste, nem fique apavorada. Música Eu falei na vida dela, neguinha, mas diga, salha, a velha é minha cadrão, e agora não me larga. A velha é seu dono, meu chapéu de aba larga. A velha é minha cadrão, e agora não me larga. A velha é seu dono, meu chapéu de aba larga. Música Nós, Piazitos de Ouro, também estamos no programa Encontro com o Serrano da Querida. Música A velha foi se abrindo no jeitão de gostorrona. Vem falando desse jeito, cheguei aqui de carona, de busona. Foi se atirando por cima, igual a potranga redomona. Eu gostei do teu chapéu e do toque da tua cordona. A velha é minha cadrão, e agora não me larga. A velha é seu dono, meu chapéu de aba larga. A velha é minha cadrão, e agora não me larga. A velha é seu dono, meu chapéu de aba larga. Mas a velha é minha cadrão, e agora não me larga. Mas tu vai estragar o meu chapéu de aba larga. A velha é minha cadrão, e agora não me larga. A velha é seu dono, meu chapéu de aba larga. Música Olá pecuaristas do Brasil, em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça Angus nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem em uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal, a marca da genética Senhoras e senhores produtores rurais Já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras Esse moderno inversor de frequência elétrica, FRECON Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CV É indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras com muita economia de energia elétrica Adquiram o inversor FRECON na InterBrasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61-3642-9200 Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal para sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria Meus amigos, vou apresentar a vocês agora Essa moderna luminária que tem 60 watts de potência E é alimentada pela energia do sol E pode ser ativada por controle remoto ou por foto célula É uma ótima opção para iluminação em lugares ermos Ou mesmo para operar em suas casas Economizando a energia elétrica e priorizando a energia solar Adquiram esse moderno equipamento na InterBrasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem para o telefone 61-3642-9200 Olá amigos, para as suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chamem-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo WhatsApp 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renascio Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.oserranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo Senhoras e senhores, mostro a vocês agora esse moderno refletor Que tem 100 watts de potência e é alimentado pela energia solar É ativado por controle remoto E tem regulagem na intensidade da iluminação Vocês poderão adquirir esse moderno equipamento na InterBrasil Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV